Hello! Eu sou Neymar Aline, é um prazer ter você aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mudar a textura do meu cabelo junto com vocês, sem usar química, fazendo texturização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhuma dica, resenha, penteados, receitinhas caseiras e muito mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no gostei que é muito importante. Assim eu vou trazendo outras texturizações aqui no canal junto com vocês. Eu já trouxe texturização aqui no canal, mas o meu cabelo já mudou muito, já cresceu bastante também. Então eu fiquei nessa curiosidade pra ver como meu cabelo vai ficar texturizado. E o meu cabelo está aqui ó, lavado, hidratado e úmido. Pra fazer a texturização você vai precisar de um creme de pentear, gelatina, geleia ou gel, que você mais gosta e que dá um resultado maravilhoso no seu cabelo. Você vai precisar também de um olhinho vegetal, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, o que você tem em casa. Sendo vegetal você pode utilizar. E burrifador com água, se caso você precisar, umedecer o cabelo. E uma xuxinha, um prevedor, pra você ir separando as mechas do seu cabelo. A texturização capilar tem um segredo. Quanto mais fino for a texturização que você fizer e quanto mais tempo você deixar no seu cabelo, mais resultado, mais texturizado vai ficar aquela mecha. Então eu vou fazer mechas mais ou menos, ó, desse tamanho aqui. Primeiramente eu vou vir com o óleo. Vou aplicar em toda mecha. Não precisa ser com o cabelo encharcado de água, tá, gente? Só úmido, porque tem esse segredo também. Quanto mais úmido, mais demorado pra secar, mais demorado pra ter o resultado. Então, ó. Aplico creme, gel, gelatina ou geleia que você escolheu. Então, enluva bastante a mecha. Não falei, você vai precisar de um pente também pra desembarassar. É muito importante estar desembarassado. E agora você vem... Fazendo a texturização. Acho que eu vou aplicar mais um pouquinho de creme, que eu tô sentindo... Que ele tá precisando. Veio com o pente novamente, pra ter certeza. Agora divido em dois. E faço o twist. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, já fiz as duas mechas de baixo Vou fazer esse processo por todo o meu cabelo Quando eu terminar, eu volto aqui mostrando pra vocês, beleza? Pro vídeo não ficar muito longo Pronto, terminei de fazer a texturização por todo o meu cabelo Não fiz muito pequeno, com mechas muito menores do que isso Porque depois pra desmanchar dá trabalho Demora muito tempo Até pra fazer também demora muito tempo Então se você tiver tempo, você faz em mechas menores Se você não tiver, faz maiores Como eu fiz E eu esqueci de falar pra vocês qual produto é esse daqui Só fiz isso, né? É o pudim de definição da Nieli Gold Cachos do seu jeito Ele contém óleo de linhaça e manteiga de karité Textura firme para definir mesmo Cachos perfeitos do seu jeito Tem vídeo desse produto aqui no canal Completinho, falando sobre ele Mostrando a textura, resultado final Se você quiser saber um pouquinho dele Eu vou deixar na descrição e nos cards, beleza? E agora eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente Provavelmente eu vou desmanchar só amanhã de manhã Pra ter bastante tempo pra esse cabelo tomar forma E venho mostrar aqui pra vocês Desmanchando e o resultado final da nossa texturização Voltei! Já se passaram 24 horas Com os twists Eu vou pegar um pouquinho de óleo vegetal Vou aquecer Ó, e vou aplicar aqui ó, por cima Vou soltar aqui com a sushinha Ó, vou aplicar Agora eu vou vir desmanchando É muito importante Você estar com a mão Com um pouquinho de óleo Vou olhar pra baixo Porque eu tô olhando pro espelho E vou ó Cuidadosamente Desfazendo O twist Desfiz o primeiro Agora eu vou pro segundo E vou pro segundo Pronto, já desmanchei os twists e ficou assim, ó. Agora eu tenho que ir desmanchando pra dar volume. Vou aproximar pra vocês conferirem, ó. Tá vendo? Ficou bem feitinho. Quanto mais a gente deixa, melhor o resultado. Olha o brilho, olha como que fica perfeito. Tá vendo? Vou dar volume numa mecha aqui só pra mostrar pra vocês como que eu faço. Depois eu vou fazer com calma lá no espelho maior e venho com o resultado final. Vou separar em mechas menores. Tá vendo, ó? E vou fazer isso por todos os twists que eu fiz. Vou fazer com calma e volto aqui com o resultado final dessa texturização com twist junto com vocês. Então, meus amores, já desmanchei todos os twists. Vou aplicar mais um pouquinho de óleo nas pontas. Agora eu vou vir com um peite garfo lindo, maravilhoso que eu recebi da escala. E vou, ó, garfar a raiz do meu cabelo. Primeiro dia, fica assim mesmo um pouquinho murchinho. Mas no day after fica incrível. Segura bastante day after essa finalização. Eu vou dar uma ajeitada nele aqui do jeitinho que eu gosto e volto novamente com o resultado final pra vocês e um day after também. Vou mostrar melhor agora pra vocês, ó. O cabelo, gente, fica bem hidratado. Parece que age mais no cabelo texturizando. E fica muito brilhoso, olha. Vou mostrar atrás pra vocês. Essa texturização com twist é maravilhosa pra você que quer combater o fator encolhimento. Olha o meu cabelo, o tamanho que tá. Tá vendo? Se eu tivesse finalizado com fitagem, ele estaria bem mais curtinho. Amanhã eu venho com o day after dessa texturização aqui com vocês. Pra ver como que o meu cabelo vai ficar. Como prometido, cá estou eu com o day after, com a texturização com twist. Gente, essa texturização deixa o cabelo com um aspecto bem diferentão. Olha isso. Estou amando. Coloquei até um acessório aqui. Tá lindo o cabelo. E lembrando que eu estou no terceiro day after. Não deu pra gravar pra vocês ontem porque eu tive que sair, levar meu filho no pediatra de rotina. E eu tinha esquecido, né? Que tinha que gravar pra vocês. Então eu estou gravando hoje no terceiro day after. O que eu gosto também quando eu faço texturização no meu cabelo é que eu sinto o meu cabelo mais tratado. Que segura mais o tratamento, o creme de pentear. O toque fica tão gostoso. E se você já fez essa finalização, comenta aqui abaixo se você gosta, se você não gosta. Se você parou de fazer porque dá dor no braço. Porque ela dá dor no braço. É bem cansativa, mas o resultado é incrível. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, da finalização de hoje. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva aqui abaixo. Ativa o sininho clicando em todas pra você acompanhar as próximas finalizações e texturizações. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no gostei que assim eu vou trazendo outras finalizações diferentes pra compartilhar no meu cabelo crespo 4A, 4B aqui junto com vocês. Beijo meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!